Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um I.L. Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje, o nosso I.L. Flash começa com o texto do Roberto Rachevski. O povo pelo povo, a ponte de Nova Roma do Sul. É um exemplo realmente maravilhoso que o Rachevski traz aqui. Eu estive no evento Fórum Liberal 2024, realizado pelos nossos amigos do Instituto Liberal de São Paulo, presidido pelo grande Marcelo Faria. E o pessoal que participou, que coordenou essa iniciativa lá em Nova Roma do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2023, esteve presente fazendo uma apresentação sobre esse efeito prodigioso que eles realizaram. O Rachevski coloca isso como um exemplo de que o povo gaúcho começou a descobrir essa força que existe na organização espontânea da sociedade, sem a intromissão estatal, com a ponte de Nova Roma do Sul. O que aconteceu lá foi que uma enchente derrubou a ponte, ficando apenas duas pilastras, os pilares da ponte resistiram. Uma ponte que vinha desde a época de Getúlio Vargas, na década de 30, e a própria sociedade, num tempo muito mais curto do que o Estado demandaria, com um valor muito menor do que o Estado demandaria, a própria comunidade se juntou à igreja católica local, empresariado, moradores, e fizeram uma série de ações, rifas, celebrações para arrecadação, eventos para beneficentes, e evidentemente a própria doação de recursos, e no fim das contas conseguiram levantar a ponte em 138 dias. Um feito maravilhoso, espetacular, estão de parabéns imensos, palmas ao pessoal gaúcho da cidade de origem italiana de Nova Roma do Sul. Na contramão dessa mentalidade de realização, dessa mentalidade empreendedora que motivou aquele povo a reconstruir a sua ponte, nós temos alguns intelectuais que detestam a economia de mercado. E aí é sobre isso o texto do Rainer Zittmann, Por que os intelectuais não gostam do capitalismo? Os intelectuais, diz ele no seu texto, não conseguem entender por que alguém com um intelecto inferior, alguém que talvez nem tenha um diploma de graduação, acaba ganhando muito mais dinheiro e vivendo em uma casa muito maior do que eles. E se sentem ofendidos no senso deles do que seria justo e do que seria injusto, porque eles acham que merecem mais dinheiro, mais recursos materiais. E assim se sentem validados em sua crença de que há um mal funcionamento do capitalismo ou do mercado que precisa ser corrigido por meio de uma redistribuição em larga escala. Então essa tendência deles muitas vezes a abraçar o socialismo, que não é evidentemente total e generalizada, mas existe uma grande presença de intelectuais críticos do capitalismo nas universidades, no meio do pensamento das humanidades, sobretudo. Isso se explica em parte por esse fator. Eles não são capazes de perceber que existem tipos diferentes de inteligência. Que a inteligência para produzir mais riqueza não é exatamente a mesma que a inteligência para ser versado em humanidades, para ser versado nas grandes tradições humanas do passado. São inteligências distintas. E a gente precisa saber reconhecer isso, entender isso. Na sequência, a gente ainda criticando o intervencionismo e dessa vez falando da realidade gaúcha de um ponto de vista negativo, que se houve uma enchente que o povo de Nova Roma do Sul superou, hoje os gaúchos enfrentam mais um problema grave com as consequências das chuvas e das cheias do Rio Guaíba, causando mortes e danos seríssimos à economia do Rio Grande do Sul. A gente tem o texto do Juliano Oliveira, o intervencionismo, ao que parece, é avesso às dores dos gaúchos. E ele está se referindo à questão do arroz. Lula, querendo fazer palanque em cima da tragédia do Rio Grande do Sul, decidiu importar arroz para suprir um suposto desabastecimento do produto no mercado interno. Essa decisão contraria todas as evidências de que não haveria desabastecimento, já que a safra 2023-2024 seria suficiente para atender a demanda do mercado brasileiro, e os produtores gaúchos agora vão ter que concorrer com o produto subsidiado pelo governo federal. Só vai causar mais problema ainda para que eles possam se rever economicamente. Mais um intervencionismo que ignora, propositadamente ou não, as suas consequências nefastas. O que se vê, o que não se vê, já dizia Frederic Bastiat. Ainda, mais ou menos na mesma linha, o texto do Alex Pipkin, pessimismo realista. Mais uma vez a questão do arroz, leilão de arroz importado, diz ele. Leia-se, mais uma gloriosa fonte para colocar dinheiro nos bolsos colorados, os bolsos vermelhos e dos amigos do rei, afundar o Rio Grande do Sul. Mesmo diante dessa tragédia sem precedentes, foram divulgadas informações referentes às empresas participantes do Achaque e do Arrozal. Um fabricante de sorvetes, uma mercearia de queijo e uma locadora de veículos estão entre as vencedoras do referido leilão. Para ficar melhor, a empresa que ficou com o maior volume de compra trocou o capital social logo antes do anúncio do leilão. Não era coincidência, talvez, não é mesmo? É o que propõe, ironicamente, claro, o nosso Alex Pipkin. Agora a gente muda completamente de assunto e vai para o Oriente Médio, no texto do Roberto Rachevski, Heróis na luta contra o terrorismo antissemita. Ele vai falar sobre personalidades que lutaram, soldados que lutaram, morreram, que lutaram na batalha para proteger o Estado de Israel contra o terrorismo árabe no seu entorno. E o Rachevski defende mais uma vez o ponto em que ele vem batendo já há algum tempo. Querem viver em paz? Querem cessar o morticínio? Rendam-se incondicionalmente, entreguem suas armas, entreguem os criminosos do 7 de outubro que invadiram Israel e libertem os reféns. Sem isso, Israel deve exterminar cada um dos terroristas que seguem lutando. Quando a guerra cessar, todos que contribuíram com Hamas devem ser investigados, julgados e punidos pelos crimes que tiverem cometido. Essa é a única forma de eliminar esse mal que assola a sociedade naquela região. Esse é o ponto de vista defendido pelo Roberto Rachevski. Na sequência, uma homenagem histórica do João Luís Mauade à sabedoria de Arthur Conan Doyle. Arthur Ignatius Conan Doyle, nascido em 22 de maio de 1859 e falecido em 7 de julho de 1930, escritor e médico escocês, criador de Sherlock Holmes, foi uma figura ímpar, uma figura impactante da cultura e da literatura. E tem frases que dizem respeito à liberdade e é isso que destaca o nosso Mauade, mais uma vez, mais um episódio da sua série A Sabedoria D, mais uma seleção de citações. Na liderança do Yeliflech de hoje, mais uma vez do Rainer Zittelmann e mais uma vez envolvendo a hostilidade ao capitalismo, anticapitalismo e antissemitismo são irmãos gêmeos. Aqui se junta a preocupação do Rachevski com a questão judaica, a questão de Israel, a questão do Oriente Médio e a preocupação do Zittelmann com a hostilidade, muitas vezes no seio universitário, intelectual, acadêmico, ao capitalismo, à economia de mercado. Ele vai dizer que o antissemitismo, o ódio aos judeus especificamente, tem sido considerado uma coisa da direita há algum tempo, principalmente porque os nacionalsocialistas, sob o governo de Adolf Hitler, que cometeram os maiores crimes da humanidade contra o povo judeu, são considerados popularmente, geralmente, de direita. O que é uma simplificação, mas era conveniente para as forças à esquerda do espectro político porque significava que o ódio aos judeus poderia ser descartado como sendo um problema da direita e eles não tinham nada a ver com isso. Mas hoje, muitas pessoas não acreditam quando percebem que o apoio mais veemente ao antissemitismo inspirado pelo Islã radical vem de anticapitalistas de esquerda e pós-coloniais nas universidades europeias e americanas. O que muitos não sabem é que o anticapitalismo, seja ele de esquerda ou de direita, e a hostilidade em relação aos judeus sempre estiveram fortemente ligados. Existe uma conexão entre as duas coisas e é isso que o Zittelman destrincha no seu artigo. Esse foi o nosso IELE Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você, é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima. E aí E aí